Nesse vídeo eu vou estar te ensinando um bug que tá acontecendo no jogo do Fortune OX, tá gente? Preste atenção, aproveita que eu tô utilizando muito esse bug pra subir minha banca E esse é um bug, gente, pra você utilizar com banca baixa, com banca alta E essa casa que tá acontecendo nesse bug, eu até vou deixar o acesso dela aqui na descrição Nos fixado no comentário, e pra você tá fazendo esse bug, gente, primeiramente O depósito que você precisa tá fazendo é de no mínimo 30 reais pra você tá fazendo um bug Pra ele tá dando certo Você vai no jogo do Fortune OX, você vai colocar a bet mínima E você vai colocar o turbo ligado e 10 rodadas no automático Feito isso, deixa essas jogadas acontecerem E se começar a vir bônus já, que provavelmente vai Legal, muito bom, só que se não vir não tem problema Porque a questão tá nas 10 rodadas E em questão do valor, gente, do depósito de 10 reais, de 30 reais no mínimo Que você tem que colocar pra ele tá dando certo Por quê? A casa você consegue sim colocar valor de 10, 20 reais Só que se você colocar esse valor, isso é pra todas as casas, tá? A casa te coloca como jogador curioso Que é aquele jogador que botar 10, 20 reais pra testar Vem bônus? Vem, só que não vem um bônus que deveria vir Então por isso que tu tem que sair desse jogador curioso Então você coloca no mínimo 30 reais E agora, explicando a respeito do bug Você fez a primeira etapa de botar as 10 entradas com a menor bet, com o turbo ligado Feito isso, você vai precisar agora fazer 30 rodadas Só que essas 30 rodadas, qual é o valor de bet? Bet é o valor da aposta Você coloca que sua banca aguenta fazer 30 rodadas Você consegue fazer com 40 centavos, não permanece com 40 centavos Você consegue fazer com 100 reais, faz com 100, com 30, faz com 30, 20, com 4 reais Não importa, mas essas 30 rodadas precisa fazer A questão é, nem precisa fazer todas as rodadas Não necessariamente, por quê? Você vai fazer 15 com o turbo ligado e 15 com o turbo desligado Só que como essa casa tá soldando muito Vamos supor que venha um bônus já de primeira assim Você não precisa concluir as outras jogadas Você para e não faz mais E o que você vai fazer? Você só espera meia hora e depois refaz o bug Por isso que é interessante esse é um bug de subir banca Porque você vai ter que fazer mais de uma vez ao dia Entendeu? Só espera meia hora Que eu tô fazendo dessa maneira e tá dando certo Eu tô alavancando muito a banca Entendeu? Então, gente, aproveita E essa questão da casa Ela tá soltando mais do que deveria Por conta de que a casa não tem muitos player Então a gente tem que aproveitar A casa não tá com muitos player Ela tá soltando mais do que o normal Porque os programadores, quando acontece isso Na casa tem poucos players Os programadores acabam soltando mais bônus do que o normal Então, gente, aproveita Aproveita Se você entendeu o bug Faça Se você não entendeu, volta ao vídeo aí Que tá explicadinho É só você fazer, gente Bota as entradas lá 40 centavos 10 rodadas Turbo ligado E deixa acontecer Depois faz tipo 30 rodadas Com uma bete que a sua banca aguenta 15, 15 Simples Inteiro, tô, gente Se for qualquer dúvida aí Deixa nos comentários Que eu teria um mais pra gente te ajudar A casa também Que tá pra você fazer esse bug Vai tá aqui na descrição Não se fixar no comentário Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo